Boa tarde, vamos começar mais uma atividade no palco de empreendedorismo da Campus Party. Essa atividade é uma das que possivelmente eu como curador gosto de participar e acabei me envolvendo no meio dela. É como a gente vai discutir como ganhar dinheiro com aplicativos. Para desenvolvedores da área de mobile, isso é sempre o requiem a ser alcançado, é sempre o cálice dourado. Mas muitas vezes a gente sabe que fazer um joguinho não vai garantir o sucesso do seu negócio. Mas a gente sabe também que existem formas de você ganhar dinheiro com aplicativos. E a gente resolveu trazer para o palco exatamente os empreendedores que estão por trás dos negócios mobile no Brasil hoje. E trouxemos também pessoas do mercado para que a gente possa discutir, mostrar os nossos cases, mostrar como a gente fez até hoje. E principalmente mostrar os erros, o que a gente precisa melhorar e quais as oportunidades a gente tem pela frente. Para mediar esse palco, eu convido a Silvia Valadares. Silvia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Mais um convite. Da Microsoft, do programa Microsoft B Spark. Eu convido o Bruno Kenji, da iDevelop. Obrigado. O Tiago Pérez, da AppCraft. Obrigado, Tiago. E o Ricardo Góes, da Gaudium. Pessoal, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos começar o papo. Silvia, está contigo. Não, não estamos puxando o sardinho. Não, não estamos puxando o sardinho. Não, o Bruno é de casa. O Bruno acabou de ganhar a competição, a AppCircus. Está indo para Barcelona representar o Brasil com um aplicativo, uma solução para gerenciamento financeiro. Eu vou começar puxando a sardinha, perguntando ao Bruno, como é que ele, começando com um aplicativo novo, dentro de um setor que tem vários outros, como é que ele imagina que ele pode fazer, monetizar esse aplicativo? Explica um pouquinho do Denary também. Alô, alô. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar falando aqui para vocês. Tentar passar um pouquinho da experiência, só para fazer uma breve introdução. Hoje eu estou na iDevelop. A gente está desenvolvendo aplicativos e games, mas eu fui coordenador do centro de inovação da Microsoft por dois anos lá em Brasília. Então, eu trabalhava com diversas startups e o desafio era realmente ter um modelo e ter receita. Então, hoje existem algumas formas de a gente estar monetizando um app. Desde Ads, que hoje... A gente tem uma pesquisa que mostra que de 18 a 35 anos, 54% desses usuários não gostam de ter Ads. Mas se você hoje souber trabalhar bem com a plataforma de Ads, levando uma boa experiência de propaganda para aquele usuário, sabendo fazer a propaganda certa para ele, pode ser hoje uma forma já fácil para você não cobrar no seu aplicativo, mas ter receita através de propaganda. Eles não gostam de Ads e também não gostam de pagar por ela? Está completando o ponto aqui do Bruno, o Ads realmente, se você conseguir trabalhar bem, ele é muito eficiente. Um bom exemplo é o Angry Birds, que no Android ele não é cobrado, ele é grátis e ele só trabalha com Ads. E eles são exibidos ali no canto superior direito e é um sucesso para eles. O CPM, o engajamento do usuário ali dentro é muito alto. Você conhece algum caso de um app brasileiro que seja bem sucedido vendendo Ads? Bom, pela minha experiência que eu tenho com Ads, o mercado brasileiro é bem difícil de você trabalhar esse lado. Por quê? Porque a base dos usuários é muito baixa. Então você sempre vai estar relacionando o seu aplicativo a um CPM muito baixo, não chega nem perto de qualquer coisa da web. Você precisa de muito volume e também acho que uma grande parte dessa fórmula de sucesso aí é o engajamento. Se você não estiver trazendo o seu usuário constantemente, fazendo ele passar tempo dentro do seu aplicativo, e isso normalmente está relacionado ou com entretenimento ou com jogos, aí você acaba tendo um problema. Então tem muita gente que faz app utilitário, bota anúncio, entra no que ele falou da pesquisa dos usuários sendo se sentindo prejudicados, e aí no final das contas, no final do dia, a tua conta não vai estar no VL. Tem o modelo freemium também, onde você normalmente vai baixar aquele aplicativo gratuito, e depois você vai poder estar comprando itens, ou gastando realmente ali dentro do aplicativo. Então é um modelo também hoje no games, que é muito forte, tem crescido bastante esse modelo freemium. A gente tem ali no palco do outro lado o pessoal jogando Game of Legends, né? E a gente ficou sabendo hoje de garotos de 10 anos que estão gastando 50 reais por mês para comprar roupa no game e para colocar no personagem dele. Então realmente é um mercado que está movimentando muito dinheiro, mas tem que saber fazer, no caso de ads, a propaganda certa, o modelo correto. Então se vai ser uma imagem, se vai ser um vídeo, se vai ser uma mídia rica, qual que é o formato disso. E não adianta, no Brasil é um pouco complicado ainda se falar em ads, e não adianta colocar um ad de um produto americano que não tem aqui no Brasil. Ninguém vai clicar. Então você tem que saber direcionar a propaganda, o advertisement correto para aquele público correto dentro do aplicativo. Esse é o ponto. Acho que um caso de sucesso, Silvio, que a gente até viu no App Circus, foi o game Caça-Palavras, que saiu para Windows 8. E eu não lembro, ele é MVP, eu não lembro o nome dele que fez, mas ele estava comentando para a gente lá na apresentação. Ele tinha feito o Caça-Palavras para Windows 8 com 3 meses, e ele já estava tendo 20 milhões de visualização de ads. e estava conseguindo converter pouco mais de 2%. Então, no final do mês, ele já estava com uma conta verde bem interessante, em 3 meses, para 60 milhões de usuários que estão usando o Windows 8 hoje, por exemplo. Então é um mercado que está em extrema expansão, e fazendo corretamente a propaganda, sem dúvida nenhuma, dá para colher frutos disso, sim. Então acho que é um caso vivo que a gente viu ali, em 3 meses, já tirando seus, conseguindo faturar um pouco mais de 4 mil reais por mês ali, com ads, só com banner. Claro que vai depender, acho que do público, do modelo que você vai aplicar. É o caso do MVP, da Microsoft. Tem o caso do Tumba também, que é um, Tumba, que foi um dos primeiros desenvolvidos para o Windows Phone. São dois garotos também, do Brasil, e acho que eles fizeram isso há dois anos, eles continuam recebendo, não posso falar o valor, mas é complemento de renda para eles, é um valor interessante. E o que eu mais gostei foi que, dia desses, assistindo a CNN, a TV ligada, eles tinham feito a seleção de 10 apps para você olhar, e os caras estavam lá, os brasileiros estavam lá. E é um caso que é pago, não é necessariamente através de anúncio, anúncio, mas você paga, baixa a app, é um editor de imagens. O primeiro para o Windows Phone, isso é interessante, porque eles tiveram essa visão de que, pô, se já tem aqui, ali naquela plataforma não tem, eu vou ser o primeiro, eu vou fazer, e se deram bem com isso. Então, tem também o senso de oportunidade das coisas. O Angry Birds, como foi citado, só no Android, com ads, como ele é gratuito, mas eles tiram um milhão por mês, em torno de um milhão por mês de dólares, só com ads, só na plataforma Android. Então, é um mercado muito bom, mas tem que saber fazer, acho que essa entrega correta. Mas tem milhões de truques, não tem não, não dá para comparar a gente com o cara que fez o Angry Birds. Sem dúvida. Bem, boa tarde a todos, sou o Ricardo Góes, sou da Gaudio. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês, quantos de vocês aqui programam apps? Beleza, então, na palestra certa. Vamos ver, né? Ele quer complementar, quem quer programar? Opa, olha lá, quem não programa, quer programar. A Gaudio, ela tem tido algumas experiências, nas estratégias de monetização, de aplicativos, as mais comuns, que é você lançar o aplicativo gratuito e colocar ads, como o Bruno tem falado, é uma estratégia. Eu acredito que o jogo seja um excelente filão para você ganhar dinheiro, porque a gente não desenvolve jogo lá, a gente desenvolve aplicativo para esporte. Então, nossos aplicativos estão ligados, a gente tem um bom relacionamento com um grande grupo de mídia no Rio de Janeiro e a gente desenvolve aplicativos para clubes e aplicativos para campeonatos. E com eles, a gente também tem um grande número de impressão de banners, em dia de jogo, a gente consegue bater um milhão, já conseguimos bater um milhão de impressão de banners e essa é uma estratégia, inclusive eu trouxe depois alguns números, quando você julgar conveniente, eu gostaria de mostrar para o pessoal. Tem outras estratégias também de gratuitos com patrocinadores premiums que a gente testou, estratégias de pagos, seja premium, que você lança gratuitamente e em seguida para atrair os seus usuários e coloca algo que a gente chama de in-app purchase dentro para extrair receita disso. Você, pelo menos, você convida as pessoas a baixarem o seu aplicativo e em seguida vende algum conteúdo depois de elas usarem e gostarem. Então, a gente tem experiência nessas quatro, trouxe alguns números e quando for o caso, eu gostaria de mostrar. Claro. Fala um pouquinho, porque você faz mais B2B. Bom, a minha na SYNC, a gente nunca nunca fez banner, a gente nunca vendeu o aplicativo na app, na App Store. Todos os nossos aplicativos foram branded apps, todos foram com um patrocinador master em cima. Inclusive, aproveitando até o palco, a gente está com um aplicativo agora que está com, está no 15º lugar do ranking geral da App Store. Significa que, dando um retrospecto, em um mês, menos de um mês, já são 22 mil downloads, atingiu a 15ª posição do ranking geral e primeiro da categoria, destaque na loja de aplicativos. E a gente ganhou dinheiro com ele, vendendo o patrocínio em cima da marca. Então, a SYNC, como desenvolvedora, ela sempre desenvolveu o branded app. Ela nunca, talvez a gente nunca tenha tido a ousadia ou o produto perfeito para que a gente pudesse, nesse momento, eu vou começar a cobrar por ele. Significa que a gente ganhou dinheiro só dessa forma? Não. Muitas vezes, a gente criou aplicativos gratuitos que começaram a ter um número expressivo de usuários e aí uma marca chegou e falou, posso absorver o seu aplicativo e colocar os meus banners dentro dela? que foi o caso do Pitacle. O Pitacle é hoje um aplicativo que rende o contrato para a gente de 100 mil reais ao ano. Então, é um excelente retorno para um aplicativo. Se você fosse mensalizar isso, daria aproximadamente 8 mil reais por mês. E eu acho que eu sou o mais curioso daqui, porque o Tiago teve um caso com o MFIRE, que eu vou pedir para ele contar depois, de 350 mil downloads num tempo, muito mais, 700 mil downloads, num tempo muito curto, num espaço muito curto de tempo, experimentou ganhar dinheiro com Inapurchase, a Gaudium com Brasileirão, também é um aplicativo que quando tem rodada do Flamengo, o negócio deve explodir de usuário, né? Flamengo e Corinthians explode. São Paulo. E agora a gente está fazendo uma mudança muito importante que é apostando também na plataforma Windows Phone. E eu, usuário novo de Windows Phone que me transformei, pessoal de iOS me odeia hoje em dia, né? Amor, e como é que você pode ter feito isso? Porque justamente eu estou enxergando agora na plataforma uma possibilidade da gente criar aplicações para um mercado que está valorizando mais a interface e a experiência do que simplesmente baixar um app porque ele é gratuito, rápido e fácil de baixar. Então a nossa perspectiva é de Blender Apps. Mas a gente gostaria de mudar isso com essa nova entrada desse mercado, principalmente da Microsoft que a gente está enxergando muita possibilidade. É, a Microsoft quando a gente falar de apps tem que lembrar que é apps para Windows 8 que rodam o Windows 7 então isso é um mercado gigantesco. 700 milhões mais os 60 milhões que venderam de Windows 8 fora do Windows Phone. Eu acho que eu queria pegar esse gancho de plataforma e faço uma analogia muito simples de plataforma é você decidir onde você vai vender o seu produto. É um produto virtual e tem várias prateleiras virtuais que vão ser canais para vocês. Seja plataforma Microsoft, marketplace Microsoft, sejam outros. Essa é uma decisão importantíssima para quem quer começar a desenvolver e para quem já desenvolve. aonde estão as oportunidades e como se expor melhor, como aproveitar essa oportunidade e como ter as manhas de aparecer nessa prateleira virtual e fazer sucesso. Vocês têm algumas dicas para esse pessoal? Falando sobre essa questão da plataforma, eu acho que tanto quem desenvolve mas como quem quer desenvolver é muito importante que você não olhe só os números de usuários. Um comportamento que a gente tem observado muito na plataforma Android é o seguinte, muitos dos usuários que tinham dumbfones estão substituindo pelo Android mas não estão usando as capacidades de smartphone como 3G, a internet e tal. Então, você vê meio que mais cara, o número mais cara a realidade da coisa. a plataforma iOS a plataforma Android a plataforma Windows Phone todos em número de usuários eu acho que você vai estar sempre bem atendido você não vai deixar de perder um mercado. Mas quem ainda não selecionou quem ainda não tem uma experiência analise além desses fatores de mercado as plataformas por exemplo as ferramentas que são disponibilizadas para você porque não vai adiantar de nada você entrar em uma plataforma de um trilhão de usuários hipoteticamente e você não tem uma ferramenta que te provém funcionalidades boas e uma facilidade de desenvolvimento. Exatamente, exatamente. Eu quero também aproveitar esse gancho ainda bem que não tem ninguém da Android aqui no palco porque ia ter que ouvir um sermão meu. Porque cara é extremamente difícil portar uma aplicação que a gente desenvolveu para Windows Phone ou para iOS para o ambiente Android a gente sofre muito com isso eu acredito que muitos desenvolvedores que tem background open source etc podem até criticar a gente mas a verdade é a seguinte desenvolver para Android é pelo menos 60% a 50% mais trabalhoso do que desenvolver para outras plataformas então a gente pensa muito qual é o retorno que a gente tem disso até porque o engajamento e o gasto o investimento financeiro do usuário na plataforma Android ele é muito diferente é é é um usuário mais rápido é um usuário que quer baixar ver se está bom e é isso aí ele não se engaja tanto ele não se preocupa em escrever um review tão demorado é a gente sente muito que é difícil de desenvolver é com um número muito grande de smartphones vendidos mas é uma experiência que não é tão rica quanto as outras plataformas então isso que o Thiago falou é muito importante é a dificuldade de você desenvolver é é por uma plataforma que talvez não dê todos os subsídios entretanto existe uma coisa que facilita muito a vida do desenvolvedor que é a aprovação na loja de aplicativos que já é o caso que a gente sofre muito com a Apple que ainda é um processo lento muitas vezes é que eu acho que é uma curadoria interessante que eles fazem no conteúdo não garante a qualidade do aplicativo não garante a qualidade do aplicativo existem aplicativos horríveis dentro da plataforma da Apple que passaram pelo processo de submissão deles mas o problema é você como desenvolvedor criar uma alteração e ter que passar um processo de aprovação isso é um ponto positivo para Android porque você consegue mudar o aplicativo na hora que você quiser mas tem algumas coisas quando você pega Android você vai ter diversas versões que complica a vida do desenvolvedor demais quando você pega o iPhone você só tem aquela versão então se você fizer vai rodar ali quando você pega o Windows Phone você tem algumas versões de aparelho e eu sei que o processo de submissão para o Windows Phone é um pouco mais complicado porque se não rodar automaticamente bem em todas as versões não vai passar e isso no fundo facilita a vida de todo mundo será que não é preciso haver um certo controle eu não falo de demora porque esse processo ele é manual tem algum indiano em algum lugar do mundo ali olhando isso daí para as histórias eu concordo mas imagina o seguinte você é uma desenvolvedora você fez um aplicativo para o Windows e você teve excelentes avaliações você fez o segundo aplicativo e você também tem excelentes avaliações será que empresas que tem boas avaliações bom feedback de usuários um retrospecto interessante desenvolvimento de aplicativo não mereceria talvez um expedite review não mereceria uma fila mais curta porque ela ganhou aquilo ela conquistou aquilo você colocar todo mundo no mesmo saco eu acho que é hoje o grande problema da Apple que desenvolvedores que tem a preocupação em seguir a guideline em seguir o design etc quando precisam realmente de uma mudança rápida para algum problema que aconteceu ficam de mãos atadas então eu acho que a primeira que fizer isso eu acho que tem que ter o controle mas a primeira que conseguir diferenciar aqueles que estão fazendo um trabalho bacana daquelas que estão só tentando subir qualquer coisa vai ganhar o amor dos desenvolvedores olhando um pouquinho para esse mercado de aplicativos principalmente aqui focando no Brasil tem muita empresa procurando desenvolvedor procurando outras empresas para desenvolver seus próprios aplicativos como é que vocês veem esse mercado será que aplicativo está se tornando um novo website todo mundo precisa ter ou não quem precisa ter em que circunstância eu gostaria de contar um pouco a experiência que eu estou tendo agora lá na Gáudio que a gente está contratando exatamente então a gente está buscando pessoas que desenvolvem para compro o nosso quadro lá de colaboradores a gente tem dificuldade está caro a mão de obra está cara então a gente tem feito a seguinte estratégia a gente tem investido bastante em jovens talentosos e que vão crescer junto com a empresa e que a gente vai poder desde cedo verificar se essa comunhão está perfeita tanto para a Gáudio com esse talentoso jovem quanto para o talentoso jovem com a Gáudio isso tem trazido uma boa um bom retorno uma percepção boa desse tipo de investimento que a gente tem feito acho que tem um ponto também que deu uma invertida até no jogo porque hoje muitas vezes o back-end que é o desenvolvedor hoje eu consigo programar por exemplo em C Sharp para iPhone para Android e para Windows Phone então eu posso ter um core único que vai me facilitar muito a vida da empresa mas hoje a dificuldade que a gente sente e vê é o design então você organiza Startup Weekend e você tem 60 desenvolvedores e 2 designers e hoje o designer querendo ou não é a experiência do usuário e a experiência do usuário muda de plataforma para plataforma então o Windows Phone e o Windows 8 vai usar o Metro a interface Metro que vai ter uma forma de você criar a aplicação de você navegar na aplicação e isso tem que ser entendido para quem está construindo aquilo ali a mesma coisa para o Android que às vezes você vai ter que fazer para algumas versões ou para iOS que você vai ter uma forma de trabalhar então tem essa dificuldade hoje para quem está construindo o app que é você seguir o guideline o padrão o modelo de cada plataforma e sendo isso como designer como experiência de usuário como arquitetura de informação e isso realmente não está fácil de achar no mercado então hoje desenvolvedores que tem determinados conhecimentos de por exemplo CSS com HTML5 uma parte de User Experience ele se destaca muito e hoje o designer também tem que entender um pouquinho até de JavaScript por exemplo porque vai ter muito componente que vai ter que entrar naquela página dele que vai fazer determinado efeito então acabou que misturou um pouco mas tem essas especializações e realmente não é fácil hoje de conseguir a gente também segue esse modelo muitas vezes de ir em um centro de inovação que já capacitou uma galera pegar essa galera ainda bem nova começar a treinar mais focar com elas e dar oportunidade você acaba construindo um processo de formação de pessoas exatamente porque são áreas muito novas e cada empresa como ele disse tem um foco maior no caso o design realmente é extremamente importante para os apps então você precisa realmente estar trazendo esse profissional e desenvolvendo nele as habilidades que você precisa para a sua empresa o Windows Style que é o novo nome do Metro ele tenta padronizar isso ele tenta forçar com que as apps publicadas elas sejam niveladas a partir daquele design para que você não tenha tanta diferença assim mas eu concordo que talvez para quem está fazendo a sua app o design seja um elemento que vai diferenciar o seu sucesso ou não só um instantinho para concluir muitas vezes quem está programando o app que é o programador e que sempre foi o bom aluno de matemática gostou de lógica às vezes não tem esse skill de design e muitas das vezes não há a preocupação com isso então aqui fica a dica para você que quer construir app cuidado porque um app feioso é triste de ver vende menos vende bem é vende bem menos alguém vai lá olha a ideia gostou e faz uma coisa mais bonita e faz sucesso comentando sobre esse assunto da contratação da dificuldade que a gente tem aqui no Brasil a gente tem uma cultura completamente diferente na indústria de TI em relação ao Vale do Silício por exemplo lá as próprias empresas sentem uma responsabilidade e não um favor de devolver a comunidade tanto a comunidade acadêmica quanto a open source de treinar as pessoas independente de elas estarem ali no quadro de colaboradores ou não e eu acho que isso aqui a gente implementando essa cultura aqui o nosso mercado de aplicativos vai mudar completamente vou ter que puxar a sardinha porque quando eu era responsável por Windows Phone no Brasil do ponto de vista de comunidade de developers a gente rodou mais de 50 treinamentos presenciais o Bruno rodou vários em Brasília em Brasília rodou em Recife rodou em Fortaleza ainda a Oda vários e eu acho eu não posso falar das outras que eu não conheço mas Microsoft oferece muito conteúdo gratuito online está lá disponível cabe a quem quer fazer também e buscar porque tem você pode ir aí onde você vai pagar para ter o curso você pode procurar um centro de inovação você vai ter de graça você pode ir online que tem muita coisa gratuita exatamente você tem esse esse conteúdo disponibilizado mas por exemplo a gente não tem uma WWDC a própria Apple também tem sessões nos tempos mas acho que é justamente por isso que a gente está aqui para poder estimular tanto vocês peçam as empresas se conectem com as empresas a própria AppCraft a gente está passando por uma remodelação a gente pretende começar a fazer hackathons lá no Rio de Janeiro e eu acho que isso aí é uma cultura que toda a Microsoft super apoia essa iniciativa mas além das empresas que tem as plataformas Apple as próprias empresas de aplicativos devem fazer e os desenvolvedores podem cobrar pode me cobrar que eu vou responder fica a dica como a Silvia comentou hoje tem o MVA nem falando Microsoft mas é um curso com certificação gratuito na internet do HTML5 com CSS3 homologado pelo W3C então basta entrar lá no site do MVA Microsoft Virtual Academic e fazer o curso se capacitar então a gente sabe que hoje HTML5 hoje está em todas as plataformas de uma certa forma compilado e nativo e para quem hoje precisa às vezes entregar para as três plataformas pode ser uma oportunidade boa e fácil então um outro ponto dessa questão do designer hoje o pessoal no Vale até comenta sobre os três H's procurem equipes formem uma equipe hoje o Vale a gente até comentou aqui o Google comentou a equipe é fundamental então hoje se avalia até mais às vezes a equipe do que a ideia porque se a equipe for boa eles vão conseguir executar muito bem aquela ideia se a equipe não for boa e a ideia for boa ainda assim não vai para frente então hoje eles até brincam chamam que a equipe tem que ter o skill dos três H's que é o hacker que seria o desenvolvedor o hipster que seria o designer e o hustler então aquela pessoa de negócio de contato então a equipe é fundamental nesse sentido e o mito do empreendedor daquele cara que está em casa já teve uma puta de uma ideia e vai fazer um milhão sozinho vocês acreditam ainda nesse mito? é um mito é um mito e acho que isso trouxe muita gente para a App Store muita gente assim para entrar nessa cultura vou fazer um aplicativo aplicativo que faz som de granada que faz som de pum e vou ficar milionário era corrida das apps foi realmente o caso que aconteceu mas como todo mercado novo a própria App Store assim como modelo a gente falou aqui de alguns mas ela ainda não se definiu as pessoas não sabem como fazer anúncio os próprios gigantes Facebook Google eles ainda estão explorando maneiras novas as redes de anúncio estão explorando novas maneiras de monetização vocês também tem que ficar ligados nisso e agora um grande problema que a gente está tendo nas App Stores como um todo é a descoberta de aplicações porque na hoje em dia na web uma pessoa te passa um site você vê um URL você clica você está lá no aplicativo não você tem que buscar o aplicativo achar ele na lista de resultados baixar ele esperar ele baixar para aí você poder entrar e ter contato com ele então isso é um problema gigante que está começando a afetar drasticamente o mercado porque um relatório recente que saiu da Zinco se eu não me engano mostrou que 60 milhões de dólares vão para os top 20 developers então fica muito concentrada essa renda isso é um novo marketing como é que você faz o marketing do seu produto virtual em uma prateleira virtual eu me preocupo muito principalmente com quem quer desenvolver games porque o meu irmão trabalha nessa área ele saiu do país recentemente para uma empresa na Alemanha de games e uma vez ele abriu para mim como é que faz para alguém comprar um escudo de 200 dólares tem truques não são coisas tão triviais assim é puro marketing não é o marketing que eu aprendi no meu MBA por exemplo como é que vocês usam essas ferramentas onde é que a gente aprende mais sobre essas ferramentas para fazer essa publicidade e atrair esse usuário para baixar a app eu acho que essa é a história legal que o Amuri falou que no nosso caso foi com o Memefire que é um app que a gente foi criado na Appcraft e ele era um projeto pessoal ele não teve cliente ele foi uma ideia que a gente teve maluca e a ideia é de você poder tirar fotos com memes ele vai adicionando na sua cara automaticamente e aí você vai se divertindo com seus amigos a gente fez esse aplicativo pensando em exportar ele a gente não mirou o mercado brasileiro a gente falou vamos explorar como é que funciona a coisa lá e se a gente consegue e a gente não tinha um centavo para gastar a gente não tinha dinheiro era startup aqui a coisa funciona assim então a nossa maneira foi justamente de fazer um mapeamento a gente tentou primeiro uma estratégia lá no Facebook de divulgar o aplicativo dentro dos perfis das universidades não funcionou muito bem porque o nosso post não ficava muito visível então a gente fez um post para o 9gag que é uma comunidade que tem tudo a ver com memes fez um post contando a nossa história e como é que a gente tinha criado o app e por quê e a gente botou o app grátis isso bombou a tirinha foi para o popular e o aplicativo no dia seguinte já tinha mais de 30 mil downloads logo em seguida a gente começou a fazer um trabalho no Twitter de conversar com os jornalistas dos principais meios Mashable Gizmodo não mirando o cara que fosse o mais famoso do site mas justamente o contrário o cara que fosse o estagiário e que tinha pouco seguidor no Twitter que ia conversar comigo então a gente começou a conversar com eles isso foi um trabalho de meses puxando o saco do cara todo dia nossa que post maravilhoso e isso deu resultado a gente conseguiu botar ele no Mashable logo em seguida a gente foi selecionado o único app brasileiro a sair no Gizmodo como app da semana e daí foi uma reação em cadeia saiu no Mashable que é um dos maiores sites tem mais de 3 milhões de likes no Facebook ele foi pro Tec Tudo foi pro MSN Tec Malásia saiu na Alemanha em idiomas que a gente não conseguia nem traduzir e eu acompanhei esse de perto porque antes do post ir pro 9gag o Thiago falou olha o que eu vou botar no 9gag e eu acho que um pouco desse marketing que o Thiago fala e que a gente faz também é um marketing de guerrilha não é colocar advertising e anunciar isso é lento isso pode não ter muita conversão o que eles fizeram foi literalmente um meme usando o aplicativo deles e colocaram no 9gag como se fosse um meme e as pessoas começaram a retweetar aquilo a dar like, like, like e em poucas horas tinha 10 mil likes dentro do 9gag e dentro da tirinha que eles criaram no final falavam assim ah, então eu baixo o meme fire aí eu me divirto mais e as pessoas começaram a baixar só que não é ninguém que tirou depois, né? é, eles meio que não gostaram viram que tinha um um marketing meio que bado ali e falaram opa, tiraram mas quando eles tiraram o estrago já estava feito só comentando os números do meme fire até hoje ele está se aproximando a 700 mil downloads ele tem acho que mais de 300 a 400 avaliações na app store a maioria a maioria das avaliações é 4 estrelas 5 estrelas os usuários adoram o aplicativo ele é focado em uma funcionalidade bem simples que é você tirar as fotos é e ele já foi ele na época estava o sucesso do draw something ele estava fazendo recorde e o nosso app ficou em segundo lugar no top free geral no México por mais de duas semanas ficou no top free em mais de 39 países se eu não me engano no top 10 e no top 10 da categoria foi o Euron 79 se eu não me engano então foi bem legal ele foi staff pick do iTunes ele foi destaque então com zero reais literalmente a gente conseguiu fazer o que ele falou o marketing de guerrilha mas e o ciclo de vida do produto? eu gostaria de ainda trabalhar um pouco nesse tema eu vou pedir para ele colocar só um slide que eu queria mostrar se é possível oi por favor oi enquanto isso é porque a gente usa a gente tem uma várias vários aplicativos com muito download quando a gente quer promover um aplicativo a gente faz a nossa própria rede de aplicativos promover um outro aplicativo então pode eu trouxe aqui um slide que eu acho que vai ser interessante que traz alguns números para cá para dar aí uma materialização em grana do que se pode conseguir ou melhor do que a Gaudio conseguiu em 2012 com as quatro possíveis estratégias conhecidas que a gente testou de como ganhar dinheiro com o aplicativo então a estratégia gratuita com publicidade aberta que é a Dade Rob a estratégia gratuita com patrocinador premium que é o que assim que usa e aplicativos pagos no fim as duas últimas significam que os usuários da tua loja vão ter que pagar o aplicativo esses são os números para vocês então na primeira com um aplicativo que tem 150 mil downloads a gente fez no ano de 2012 9.300 reais então então seguindo essa ordem um aplicativo que teve 700 mil downloads poderia ter feito 40 mil reais em Edge sim eu não sei quando foi qual ano porque isso muda de ano para ano por isso que eu coloquei ali 2012 que é importante são patrocinadores que disponibilizam dinheiro para ser propaganda para ser veiculada em diversas mídias mobile então precisa ter alguém querendo pagar pelo aquele espaço no outro aplicativo a gente conseguiu 1450 reais mas a gente está falando de um aplicativo com 40 mil downloads e por fim no aplicativo 3 que é muito interessante mesmo com um aplicativo com 6 mil downloads a gente conseguiu quase mesmo falou que um aplicativo de 40 mil downloads por que? os aplicativos 1 e 2 eles são aplicativos eles não são aplicativos de nicho são aplicativos de futebol então ali você tem o médico você tem o cara que trabalha no mercado de capitais você tem o desenvolvedor já no aplicativo 3 é um aplicativo de nicho então só quem baixa ele são as pessoas que tem interesse naquele nicho então você consegue vender isso de uma maneira mais rentável para um determinado patrocinador então aparentemente aquela estratégia 2 que é a estratégia que você usa aparentemente hoje continua sendo a estratégia que mais traz retorno financeiro ou seja você fazer um brand app você desenvolver um aplicativo e vender para um patrocinador deixa eu fazer uma pergunta aqui até aproveitando quantos downloads o aplicativo tem que ter por ano para ser um sucesso na opinião de vocês? eu acho que isso vai muito de encontro ao seu planejamento se você é um desenvolvedor que você está desenvolvendo sozinho e você faz um aplicativo muito nichado pode ser que 100 mil downloads seja suficiente mas se você está fazendo um jogo e você quer que esse jogo seja distribuído globalmente você vai estar mirando aí a casa dos milhões já isso é muito interessante porque o ciclo de vida do jogo ele significa semanas 3, 4, 5 meses no máximo para se desenvolver e ele vai ficar no máximo 3 semanas na história se não vendeu se não teve download eles vão retirar e recomeçar um outro ciclo para desenvolvimento de jogo só complementando rapidamente o que ela falou se um cara baixar o seu aplicativo por um ano existe 4% de chance que o aplicativo vai estar no telefone dele no ano seguinte então se o seu aplicativo não for lindo não gerar engajamento você não realmente estiver resolvendo um problema se a gente estiver fazendo aplicativo de granada ele não vai funcionar ele provavelmente você vai perder esse usuário é um grande cemitério de apps sim as histórias são um cemitério de apps e isso é um problema que decorre também do que eu falei antes de você não estar conseguindo se posicionar antigamente a app store começou assim a EA Games tinha o mesmo espaço do desenvolvedor em casa até hoje o problema que mudou é o marketing então o marketing eles fazem muito mais forte e isso tirou muito o poder dos usuários o Memefire foi um caso bem raro do marketing bem criativo da gente conseguir atingir uma audiência global mas eu ainda acho que a App Store tem um grande problema relacionado a isso no Brasil eu acho que vale o que ele falou o modelo lá do aplicativo grátis com patrocinador ainda é o melhor modelo mas se você criar um produto ainda que vários possam usar o mesmo código a mesma base melhor ainda é porque eu queria eu queria na verdade tentar criar um cenário onde a gente enxergar o seguinte se ter 100 mil 200 mil downloads por ano é um bom número para um aplicativo que você desenvolveu na sua casa num hackathon ou etc então se a gente for usar uma rede como uma AdMob por exemplo a gente já está sabendo que a gente vai ganhar 15 mil reais no ano com aquele aplicativo isso não é de barriga de desenvolvedor é importante frisar aí para que os números não distorçam a realidade são números próximos mas aqueles 10 mil reais ali num aplicativo com 150 mil downloads é no momento que a gente liga o AdMob quando é que a gente liga o AdMob a gente liga o AdMob quando não tem um patrocinador premium querendo anunciar então não são os 12 meses e esse aplicativo ele tem um pico de uso durante o campeonato brasileiro então você pode conseguir ainda mais dinheiro com AdMob mas você tem que ter aplicativo com muito download aplicativo com muito page view então as vezes o número de download é grande mas o número de page views não é um aplicativo de futebol tem muito page view na hora do jogo o cara está toda hora lá acessando 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 então a gente faz um milhão de page view num dia de jogo então as vezes o aplicativo tem 200, 300 mil downloads mas o número de page views não é bom e aí consequentemente como a gente está falando de uma estratégia onde os page views que são remunerados então tudo isso tem que ser levado em consideração aí por vocês até mesmo essa estratégia de propaganda tem que ser vista que hoje você vai poder aplicar custo por milhão de visualização então depende realmente do teu app se o teu app tem muita visualização o custo por milhão pode ser vantajoso para te dar receita mas tem um outro modelo que é o custo por clique também ou o custo por action ele tem que fazer uma ação ali para você ser remunerado então isso realmente vai variar acho que de app do modelo do que se propõe do contexto e tem esse ponto também que foi falado que é o destaque se eu não me engano no ambiente Microsoft saiu um e-mail o que eles falavam que 50% do que estava se lucrando vinha de 6 ou 8 desenvolvedores que eles estavam já com destaque já estavam no topo e com isso eles conseguiam mais destaque e se manter então esse esse é um ponto realmente que acho que pode acabar prejudicando outros mas para quem consegue chegar ali ele vai conseguir com certeza estar se mantendo ali por estar no topo mesmo que a gente usa a teoria da pipa se você conseguir subir a pipa dos downloads ela vai ficar lá mantida lá em cima se a gente precisa de usuário e se precisa aumentar esse número de downloads qual a alternativa? focar em mais mercados porque se você olha para o mercado de smartphone ou feature phone o Brasil tem crescido estupidamente 30% ao ano mas quando você olha para o mercado por exemplo da China ou da Índia você vai ter um bilhão quase um bilhão na China mais outro na Índia então como é que como é que você pode fazer para ter uma app que você desenvolveu aqui mas transforma ela num caso global por exemplo eu acho que a primeira coisa é assim estude antes de tudo a possibilidade estude o mercado estude a possibilidade de você exportar o seu aplicativo porque o barato da App Store as empresas que são legais americanas e que deram certo na App Store elas não estão só nos Estados Unidos elas estão no mundo inteiro então aqui no Brasil a gente tem um problema um pouco mais peculiar a gente tem uma penetração de cartão de crédito alta mas na App Store a gente não tem a gente demorou até poder botar cartão de crédito na App Store a gente tem um número de devices mais reduzido aqui o iPhone ele é uma coisa premium ele é de 1.500 reais para cima assim como o diversos outros smartphones então a gente tem um volume baixo de vendas e a gente tem uma cultura de pirataria muito grande então você fazer um aplicativo pago até os in-app purchases já estão sendo hackeados então assim os caras estão cercando de todo lado e as pessoas infelizmente ainda não estão reconhecendo isso isso está mudando a cada ano está melhorando sabe o que é é que eu não vou roubar isso aqui dele isso é roubo ó isso é roubo mas no aplicativo o intangível todo mundo acha que pode roubar e isso prejudica muito o developer que está na outra ponta pois é então só terminar aqui quais são soluções que assim os brasileiros não só eu essa galera que também dá aula disso achou para monetizar as principais além das que já foram apresentadas aqui é isso que eu falei de você fazer as aplicações para consumidor externo fora do país o B2B que é o segmento corporativo que muitas pessoas não veem você tem um problema da sua vida assim da pessoal então você acaba criando soluções para o seu dia a dia mas tem muita empresa que está querendo soluções e está precisando de mobile e não está conseguindo porque elas não têm essa mentalidade fresca que eu diria que os empreendedores novos têm e a gente ainda tem uma vantagem grande que o mercado de mobile ele mexe com o desenvolvimento nativo não é um desenvolvimento web ainda então a entrada a barreira de entrada não é qualquer designer a facilidade de aprendizado não é tão fácil então existe uma possibilidade das agências de publicidade que acabaram com o app design de entrar muito difícil então a gente ainda tem essa ressalva aqui eu ia até falar uma coisa engraçada que vocês estavam falando do lance da pirataria a gente fez um aplicativo que foi um aprendizado que a gente estava fazendo lá atrás há dois anos e meio atrás sobre agenda de telefone e a gente resolveu fazer um aplicativo chamado Contactorama a gente fez uma versão gratuita e fez uma versão paga não vendeu absolutamente nada não vendeu 10 unidades mas um desgraçado hackeou e colocou de graça a gente vendeu 10 unidades do aplicativo e ele estava disponível para baixar hackeado em algum lugar o que motivou essa pessoa a fazer? nada existe uma fila automática de está publicado no app store eu hackei e disponibilizo em outro lugar então a gente naquele momento a gente viu eu não vou fazer aplicativo pago naquela plataforma naquela época dois anos e meio atrás mudou algumas coisas eu até queria depois saber quais são as oportunidades que a gente enxerga agora com o Microsoft para a monetização e ia também falar aproveitando que o Tiago falou alguns números na SYNC no ano passado a gente fez sei lá pelo menos uns seis, sete aplicativos mais de 60% deles foram com foco em B2B que representa o nosso maior faturamento e os outros 40% foram com foco em B2C com branded apps com patrocínio então ou a gente ganha dinheiro fazendo aplicativos para o mercado B2B ou a gente ganha dinheiro com apps patrocinados para o mercado consumidor só mais alguns números para mostrar como é que é que a gente está trabalhando isso a gente na Gaudio segue a mesma linha só que os nossos números são bem maiores ainda para o B2B mais de 90% da nossa receita vem de aplicativos que são desenvolvidos sob encomenda a empresa chega e fala eu preciso de um aplicativo para isso com construção do back-end isso e aquilo 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 outro a gente faz um orçamento e vende o aplicativo a gente faz algumas execuções aí nesse mercado B2C e com parceiros fortes isso também fica aqui uma dica para vocês vocês desenvolverem procurem pessoas do negócio onde vocês vão se envolver para estar com vocês não tenham a ilusão de que o programa e a tecnologia vai resolver todos os problemas não vai é muito mais embaixo então lá a gente segue algo parecido ou seja a gente é muito mais forte no B2B do que no B2C por causa desses números aí acho que ainda tem muito o que evoluir em termos de maturidade esse mercado de advertisement de aplicativo pago de mentalidade então eu acho que para você vender e ganhar dinheiro com o aplicativo você tem que ir para o mercado global você tem que falar o que ele está falando o que eles estão falando lançar um aplicativo para o mundo e aí você está falando de internacionalização e um aplicativo que fale várias línguas e várias culturas então é isso aí tem esse ponto cortando aqui tem o ponto que a gente está falando de startup então startup vai ter que ter um modelo repetitivo vai ter que ter um modelo escalável ambiente de extrema incerteza validação claro tem que validar o produto porque querendo ou não escalando ele seja com banner seja com pago gratuito freemium vai ter usuário e a gente de uma certa forma vai achar um modelo melhor ali para a gente estar monetizando isso então tem esse ponto com relação a internacionalização aproveitando a campus aqui fazendo jabá até para apex também a gente estava conversando com eles a gente não sabia mas apex hoje que está até um programa com startup brasil até outra dica quem está com vontade de abrir o seu app ter o seu negócio empreender de fato o startup brasil vai começar e vai estar selecionando algumas startups acho que mais de 50 no brasil para receber 200 mil reais e trabalhar junto com aceleradoras que o governo está colocando vai para a aceleradora tem que é a aceleradora que vai ter a validação mas se a gente for partir para o linha mesmo o principal hoje é o que é a atitude de fazer fazer colocar validar medir fazer é colocar validar medir e senso de oportunidade também eu me impressionei muito quando a gente ia lançar o windows 8 ainda com baixo número de startups que estavam me procurando você tinha um marketplace vazio você ia estar no lançamento de um produto como o windows 8 e tinha gente que não estava vendo essa oportunidade e quem enxergou isso se deu muito bem ganhou toda a publicidade da microsoft gratuita tem que ter sempre junto esse senso de oportunidade eu vou colocar a minha app aqui como é que eu vou monetizar isso eu vou colocar para quem está me dando apoio eu vou colocar onde eu vou conseguir uma boa divulgação então esse mix aí para mim é um começo de uma receita de sucesso até aproveitando que ele falou de startup existe também eu acho que é o último da minha lista de modelos que eu já mencionei aqui que é o zip store apenas como um canal de distribuição isso já é um modelo também super comum essa semana acho que é dois dias atrás o facebook pela primeira vez teve mais usuários logados no mobile do que na web então ele desde empresa grande até empresa pequena está tendo que se reinventar para o mobile ano passado a gente teve três startups maravilhosas que fizeram aplicativos de táxi até ninguém mais nada menos que a Gaudio então você também pode usar a app store apenas como um front-end para o seu usuário e o seu modelo de negócio está separado você pode estar cobrando uma mensalidade você pode dar sei lá você está dando um curso então existe também essa maneira de monetização explorem isso Silvia quer abrir para a pergunta? não então só para até fechar acho que outro ponto fundamental aqui que hoje permite que a gente de casa um dia uma semana ou um final de semana como Startup Weekend se alguém daqui é de Brasília no final desse mês 22, 23, 24 vai ter um Startup Weekend lá em Brasília então é um final de semana ali para você ter trabalho com mentorias pegar uma nova ideia e seguir essa nova ideia e tentar encontrar um designer tentar encontrar um designer tentar formar uma equipe então vale a pena se aproximem da sua região de Startup Weekend de Farms de Meetups conheçam pessoas façam networking e hoje o que permite que a gente num final de semana faça um aplicativo e escale isso para o mundo inteiro é o que? Cloud então claro que Cloud hoje permite que a gente esteja exportando facilmente sem ter aquele custo inicial muito alto de 15 anos atrás para eu colocar um aplicativo para eu ter uma garantia de SLA para os meus usuários etc então hoje Cloud é um modelo self-service então você consome o que você quer você vai pagar pelo que você está consumindo e se tiver usuário você tem um modelo de receita você consegue pagar por aquilo ali se não tem usuário você não está gastando ele está fazendo isso porque ele estava me pedindo azule de graça faz 15 minutinhos mas o Silvio até aproveitando acho que valeria a pena falar para o pessoal que é desenvolvedor e tem startup até sobre o programa Bispark Bispark é um programa para vocês microsoft.com barra Bispark quem é empreendedor entra lá ganha suporte ganha cloud duas smallistas de graça ganha milhares de software e pode publicar sua app gratuita na Windows Store microsoft.com Bispark vamos abrir para a pergunta olá boa tarde meu nome é Matheus e eu queria saber o seguinte você está numa fase início do desenvolvimento do aplicativo e o que era melhor é você abranger os seus clientes que irão poder usar seu aplicativo levar a ideia até eles e ver realmente se eles agarram essa ideia se eles vão usar realmente o aplicativo ou desenvolvem o aplicativo na hora e jogam na Apple jogam para ver realmente o que vai dar e se eu queria saber como é que a gente pode como é que a gente pode levar essa ideia aos clientes como até chegar a eles e dizer meu aplicativo é tal vai poder selecionar seu problema vai fazer isso e é isso é saber como eu posso chegar nas pessoas nos meus clientes que vão realmente poder usar meu aplicativo eu acho eu acho que aí vale ir atrás por exemplo de Lean Startup que ele vai te mostrar como que você consegue pegar uma ideia que seja num primeiro momento conversar com algumas pessoas e ver o que eles acham está validada a minha ideia vou fazer vou botar para validar de novo vou medir vou mensurar isso daí e fica fazendo esse ciclo então tem algumas siglas até aconselho eu não sei se o Diego Remus está aqui do Startup mas ele fez uma cartilha super legal falando desses termos e de como que você pode por exemplo aplicar o Customer Validation e etc então acho que o ideal é tentar participar desses meetups desses farms começar a adquirir dar uma olhada no Lean Startup o Yuri está ali o Yuri olha lá então é uma pessoa que Yuri da Aceleradora da Aceleradora.net e você começar a descobrir ver como é que você vai validar a tua ideia chegar no teu MVP que é o mínimo produto viável e o Canvas Model para você estar validando quem são seus clientes como é que você tem receita quais são seus custos então vale a pena dar um pulinho ali no Sebrae também eles estão fazendo o Canvas Model com a galera o Yuri está dando também alguns treinamentos internos ali então acho que começar a se aproximar desses termos e de como que hoje as startups validam suas ideias colocam seu produto no ar medem isso e esse ciclo vai até ser uma startup de sucesso estão avisando que a gente tem cinco minutinhos então quem tiver mais perguntas lá boa tarde vocês estavam falando do modelo de baseado em publicidade modelo freemium eu queria saber se vocês acham que eles são excludentes ou se tem alguma forma de trabalhar esses dois modelos ao mesmo tempo assim de repente com um ganho em publicidade mas também oferecendo um serviço freemium acho que mais ou menos existe a possibilidade de trabalhar os dois modelos em paralelo assim no mesmo aplicativo a possibilidade com certeza existe mas assim o modelo freemium ele tem uma aplicabilidade bem específica que é assim relacionado a jogos e esses jogos normalmente ele tem uma moeda interna que aí você cria um comportamento do usuário que está sempre comprando e está sempre utilizando o in-air purchase para uma compra de uma vez só que seria você pode fazer sei lá o cara é grátis vem com anúncio e você paga para tirar os anúncios esse modelo não se provou muito legal se você for olhar o top grossing que são os aplicativos que estão fazendo mais dinheiro no app store de falar dos 25 primeiros a maioria é jogo e todos tem in-air purchase todos são grátis nenhum deles é pago é raro você ter um app pago nesse top grossing então eu acho que para usar o in-air purchase você tem que modelar dessa maneira existe um jogo que é pré-iOS pré-adolescente também é o Gunbound que na época ele tinha uma monetização através de cash e ele foi muito famoso no Brasil por causa disso ele vendia itens vendia essa coisa e ele já validou isso desde o início então quando trouxeram para a app store os primeiros que se deram bem com o in-air purchase foram justamente essas aplicações mas como eu falei ainda é um mercado que está se descobrindo você pode inventar uma maneira de in-air purchase com um anúncio que a gente ainda não viu entendeu tudo ainda está muito novo e assim explore mais uma pergunta é qual a estratégia que vocês chegam para chegar nesses patrocinadores premium que vocês têm hoje qual a estratégia para chegar neles olha a Gaudio ela tem a seguinte estratégia a gente procura empresas que tenham um canal de distribuição de conteúdo muito forte então essa é a estratégia que a gente usa ou seja se a sua empresa se a empresa já tem seja através de um blog de um site mobile de um jornal de algo que ela atinge muitas pessoas a gente procura a gente procura para propor uma parceria de desenvolvimento onde ela pode entrar com o branding dela e a gente busca essa comunhão é assim que a gente trabalha o Amuri acho que de outra forma eu vou falar rapidinho só como é que a gente fez eu acho que daqui eu sou o mais mais novo né então quando eu comecei a craft não tinha sebraia não tinha nada meu primeiro cliente foi no google eu achei eu peguei a empresa que eu queria e me safei e de alguma maneira eu consegui achar assessoria de imprensa que depois me linkou para o gerente então eu acho que assim apesar das teorias que são completamente válidas você também tem que ter garra e o que ele falou você começa primeiro a fazer o app ou você faz apresenta o projeto e vende primeiro o ideal é que você sempre venda primeiro mas assim se você está começando e você quer mostrar o seu valor faz um protótipo se você está buscando clientes de um list específico vai em conferências você vai achar todos lá e aí você vai é uma coisa que é um treinamento você vai pegando o jeito com o tempo é que nem o Guga o Guga na quarta-feira ele comentou quando eles colocaram um pulpe no ar eles perguntaram para três pessoas olha primeiro quem faz compra na internet aí ele selecionou três pessoas e falou o seguinte se você comprar na internet e eu te devolver dinheiro você vai usar o meu sistema vou o que ele fez ele botou um blog no ar um wordpress então ele não teve trabalho mas ele conseguiu implementar rapidamente em cima do wordpress questão de três dias e começou a validar a ideia dele então por isso ficou dois meses validando a ideia validou começou a construir construiu e botou há dois meses no ar o Poupe e é uma startup de Brasília que está começando a ter muito uso e começar está começando a ter muito crescimento e visibilidade então você vê é uma ideia muito simples mas que ele inicialmente perguntou viu que tinha interesse levantou um wordpress começou a validar a ideia dele está validada e hoje está tocando a empresa então eu acho que vai vai muito realmente da atitude de querer de fazer acontecer ali vamos só ouvir mais uma pergunta rapidinho ali tem que ser rápida meu nome é Léo você falou que sua empresa 90% é venda de aplicativos prontos de clientes interessados no aplicativo certo e você tem muito sistema legado de logística de Delphi até sistemas legados de uma época e eu quero saber se essas pessoas já estão migrando para novas plataformas ou se você acha que vai abrir um mercado sobre isso migrando mesmo para ter no iPad no iPhone no Windows Phone no Windows 8 você acha que vai ter esse mercado dessas empresas que tem que migrar esse sistema legado deles isso foi para mim ou para ele para ele para ele para ele isso aqui eu não sei nem se entendi bem a sua a sua colocação porque aqui o som está na Gaudium não a gente nunca nunca foi procurado por alguém que tem um sistema e que quer migrar para a plataforma móvel na Gaudium não apesar de eu achar que isso de um jeito ou de outro vai acabar acontecendo mas lá não na sim que nós temos na verdade acho que a gente já chegou pegou o segundo projeto de uma plataforma que foi feita antiga muito tempo atrás no sistema legado e agora precisa ser atualizada então a gente está desenvolvendo em cima de plataformas modernas inclusive a gente estava junto inclusive com o cliente lá no lançamento do Windows 8 porque a intenção dele é que ele migre isso para todas as plataformas o que antes era um device que o cara comprava com um sistema Linux que ninguém controlava agora ele quer que esteja disponível nos três lugares eu queria aproveitar só antes da gente terminar e fazer uma pergunta para vocês quem aqui pode levantar o braço tem iPhone aqui na plateia por favor desse pessoal que tem plateia quem aqui obviamente já comprou aplicativos usando iPhone e quem já fez in-app purchase quem lá dentro já gastou um real visivelmente de mais ou menos sei lá pelo menos umas 20 pessoas umas 15 pessoas que levantaram quatro compraram in-app purchase então assim a gente tem uma redução quem não tem iPhone que tem Android ou Windows Phone aqui por favor olha que incrível é um número até bem maior e por favor vocês quem aqui já fez compras sendo não usuário de iPhone ou seja que usa Android ou Windows Phone ainda está eu até me surpreendi eu achei que o número de pessoas não iPhone fariam compras menores mas o que é uma coisa que eu ouvi durante muito tempo que o engajamento financeiro do aplicativo é menor mas era só a mais curiosidade da plateia mesmo Silvia eu acho que para finalizar para falar também de é uma coisa que eu esqueci a gente também tem um vitorioso aqui de Campus Party dois anos atrás o Amuri ganhou aqui nesse palco ganhou competição de aplicativo ou seja é possível ganhar dinheiro com aplicativo ganhamos da Microsoft um Xbox maravilhoso e um checão super legal a gente subiu no palco principal foi ótimo verdade é importante ver também no cenário lá atrás isso era muito complicado então eu venho de um modelo em que a operadora ficava com uma boa porcentagem do teu dinheiro e a gente chega no modelo sofisticado de Windows 8 que é 8020 então é um mercado promissor também tem um novo marketing tem uma nova estratégia de financeiro mas tem muito mais possibilidade do que há 8, 10 anos beleza obrigada obrigada pela participação obrigada por aqui